A CIDADE NO BRASIL 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 Amanhece mesmo, cara O difícil não é chegar, aparente É manter, entendeu? Vira a parada Tá indo bem Tá indo bem, pô Quando pegar aquele calado com teu amigo lá Tu vai descer a direita com ele Ah, isso aí eu sei que eu conheço ele Eu sei que eles impedaram não Se tu manter aí, ó 50km por semana Porra Nessa semana, sabe como é o filho? É o filho, ó Terça-feira tem pedal, eu nem lembro Terça-feira tem pedal, eu nem lembro Não Essa semana eu fiz só quantos km? Eu fiz... 21km 30km só Na semana 30km só Aí hoje eu vou fazer 180km, 130km 120km da semana Tá amanhã Tem que ter pedal e tal? Não, tem essa cara É aquele cara aqui Mais do before Tico Tem que ter pedal Tem que ter duro Tem de duro Tem que ter pedido Tem que ter duro Tem Tem que ter Tem que ir Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.